E aí galera, beleza? Ficadinho com o Bradlock aí, ó Tem uma coleira cantando bem aqui em cima Não sei se você consegue pegar ali, ó Tá ali em cima ali, ó Coleira pretinha, pretinha Cantando muito o Bicazu Tá lá vendo aqui, ó O Bradlock fica com dor de al Olha ali galera, ó Na grama ali, ó Comendo, ó Comendo e cantando Na Brachiar, ó Ó, subi, né, ó Ó galera, ó Podem ver lá, ó As passarinhas tomando banho depois de uma chuva, ó Vamos ver se consegue usar lá na lama, ó Dá sem açuíra, bigodinho Coleirinha, filme de coleirinha Tudo tomando banho, coisa bonita, hein Show de bola, ó Agora bigodinho pardo Tudo filhotinho, acabou de nascer, né Filhotinho Show de bola, galera Vamos durar o Bradlock aqui agora Comecei a escolher a banho na gaiola Tá cantando muito aqui já a cadeirinha O gaiola tá cantando bastante Watch Turn C C C C C C Vamos lá. Agora dá o que chamar para a briga aí, ó. Olha ela ali, ó. Tá descendo, hein, galera. Tá descendo. Tá descendo. Tensendo. Tá descendo. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 o coelho botou outro pra correr aqui hein galera um bradão aqui ó, de novo semeando com a pardinha os dois estão brigando lá ó enquanto os dois brigam lá, o outro já chega aqui, já são três coleirinhas juntos já hein galera, três tem dois ali, as coleiras estão brigando aqui ó por território ó o babacão pra briga doido galera, é isso mesmo que vocês estão vendo, são três, três coleiras brigando pra ver qual que vai descer na gala do bradão, por enquanto só a pardinha desceu hein desceu pra filmar o bradão aqui ainda hein é isso aí então galera, finalizar o vídeo aqui que o vídeo tá ficando grande também tamo junto é nóis, quem ainda não for inscrito no canal se inscreve compartilha esse vídeo aí se você ainda não ativou a notificação galera ativa a notificação e o que é importante deixa o like se gostou do vídeo deixa o like mesmo que é nóis tamo junto falou tchau 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 tchau